Fala aí galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do Aerotruck. Vamos lá para mais uma viajizinha de carro. Dessa vez estamos com mais um Mercedes. Olha que Mercedes top, pessoal. Tetão solar, interior caramelo, madeirinha. Mercedes bonito, hein, pessoal. Estamos com essa S350 aí. Carrão, hein, cara. Bom, vamos estar fazendo uma viajizinha aí. Estamos saindo aqui de Salvador. Turistina, Itabaiana, Sergipe. 400km. Essa é uma viajizinha gostosa, hein, cara. Pena que não tem GPS, né, velho? Vamos ter que deixar o GPS virtual aqui. Então vamos nessa, velho. Mano, esse carro tá muito forte, cara. Tá com o motor de 300 e poucos cavalos. Tá muito insano, cara. Olha isso, ó. Ó o torque, velho. Nossa, a gente vai bater 1.200 fácil, velho. Bom, pessoal. Já vai deixando aquele like aí. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Confere a playlist. Curte as outras viagens aí. E vamos nessa, né, cara. Vamos explorar o mapa aí. Vamos viajar. Deixa eu tirar aqui. Depois eu vejo. Ficar mais clean, né, velho? Tá, vamos pagar o pedágio aí, vai. Cara, que interior bonito, hein, velho. Bom, no episódio passado a gente também fez uma viagem de Mercedes aí. Eu não lembro, pra variar, né. Eu não lembro o nome do carro, mas... Foi uma... Foi um Mercedes SUV, cara. Parecendo um tanque top demais, velho. Ficar na faixa da esquerda, né? Opa, covinha perigosa. Reduz. Limite da rodovia aqui, 110. Cara, a gente pega a pista simples e vai tá de boa pra gente fazer ultrapassagens. O carro tem maior torque. Um motorzão bom. Gostoso de dirigir, velho. Vamos ver se ele é econômico, né, pessoal? Eu creio que não. O Mercedes do vídeo passado bebe pra caramba, mano. Carrão pesado. Bobozu, vai pra direita, mano. Tá amarrando o trânsito. Bozinha de carro. Bora, filho, vai pra direita, cara. Feira de Santana. Olha isso, mano Só uma pisadinha no acelerador Óbvio que eu vou acelerar Mas com prudência Digamos assim, né, velho Também não vou sair acelerando A doidado não, né, velho É pra gente curtir o carro Mas não quero ter acidentes Aí, pista simples agora Opa, puxa da PRF Vamos devagar A 40, limita 40 Nossa, que retão, velho Vamos ver se vai 200, pessoal Tem uma parada na pista ali que eu nem vi, velho Não ia dar pra frear mesmo Vocês notaram? Nossa, velho Que retão, cara Opa É, não deu pra gente colocar os 200, pessoal Se tivesse mais reta, velho Como eu disse, eu não vou sair acelerando a doidada, né, velho Vamos curtir as estradas, o carro, tudo Mas com cautela, né, velho Aproveitar com o modzinho Tá com a estabilidade E com os freios bacana, velho Tá bem gostoso de dirigir Se eu lembrar, eu coloco o link aí, pessoal Se eu ainda tiver Pra quem quiser baixar, tá? Aproveitar que a estrada tá vazia Esse retão aí 160 Olha aí como os freios tá muito bom, velho Geralmente alguns modos de carro tem frio ruim Quebra-mola até brilha Ainda estamos na Bahia, cara Serrinha 200 km Cara, esse carro aqui é bom pra fazer viagens longas, hein Você nem percebe, velho Tão bom que o carrinho é Mercedão top Só porque eu falei que o carro não tinha bugs, né Só foi falar que o carro não tinha bugs Não sei o que foi isso, velho Eu dei uma pisadinha O carro parece que bate em algum buraco Alguma coisa invisível do mapa Enfim, né, pessoal Pelo menos não deu dano Eu bati em algum buraco Alguma coisa aí do mapa E como é mod, acabou voando BR-116 Tem visibilidade? Tem, ó É só pisar, velho Vou deixar o velocímetro aí pra vocês Olha aí, cara, se a gente pegar só a estrada assim, então Outra e meia 170 km Tchau, tchau. . 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 Vou parar no posto, pessoal Caramba, velho Eu nem tinha visto, velho Eu já ia ficando pelo caminho Nossa, mano, um carrão beberrão Também uma máquina dessa, né? Eu ia estranhar se não fosse Nossa, que sorte, cara Opa, que é isso aqui, cara, vamos devagar Tem umas ondulação na pista Ó, o assalto começou a ficar ruim já, né, velho Já não vou nem acelerar tanto Se eu pego uma ondulação dessa em alta velocidade Vai fazer igual aquele bug, né, velho O carro vai voar longe Cara, mas ali foi pura sorte, velho Como eu disse no começo Que o carro tava econômico Eu nem me toquei, velho Não fiquei acompanhando O velocímetro do combustível Dei sorte de achar aquele posto ali Vamos diminuir, diminuir Bom, pessoal, tá curtindo a viagem aí O carrão Não esquece de deixar o like, hein E dizer aí nos comentários O que é que vocês acharam do carro O que é que vocês acharam do carro Polícia rodoviária Ribeiro do Pombal Pô, limite é 40 Passei a 50 e pouco O posto tava vazio, né Cara, que carrinho legal, velho Ele dá vontade de fazer viagem mais longa com ele O motorzão desse, cara Você nem percebe E a 60 fps fica gostosinho, cara Olha os caras desmatando, velho Fica uma viagem boa E também pra assistir, né Vamos passar logo aqui Antes que fique proibido Torque a 20 e tem, ó Olha aí, ó Na medida Paulo Afonso Pelo menos tem um postozinho aqui No meio do nada, né Ih, lasqueira Bom, pessoal Vamos lá Vamos na manha aí Sem acelerar muito, né, cara Aqui dá pena de acelerar Na areia, né Carrão desse de luxo Aqui, esse trecho ia ser bom Com a Mercedes do vídeo passado Pra que ela é seu ver Aqui era um trecho propício Devido de estar Tejipi, Bahia Caramba, velho Tá bonito a região aqui Desertão Chegamos, Itabaiana Chegamos, Itabaiana Ó, um toche Ó, um circo, velho Festa do caminhoneiro Bacana, hein Tá rolando a festa do caminhoneiro Aí Um hotel, velho Parecesse um hotel, né É, era lá mesmo Caramba Caramba, esse interior Tá lindo, hein, pessoal Ele tem duas opções Do interior Tem esse E tem Essa parte caramela Aí da frente Toda preta Mas assim Fica mais bonito, né Vê Bora, filhão Bom, pessoal É isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido A viagem Carrinho top demais, né Cara Parar aqui no hotelzinho Para aqui Para aqui Beleza Opa Freia, mano Bom, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Até o próximo Valeu Falou Eu espero que vocês tenham curtido Até o próximo Valeu Falou Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri